salve rapaziada começando mais um vídeo pra vocês diretamente de londres fui ali no correio ali mandar meu telefonezinho e esse vídeo vai ser um vídeo pra tipo ver a qualidade do samsung né vamos ver então vou subir esse vídeozão pra ver se a qualidade da imagem né é boa não é enfim quebrei meu iphone mais uma vez tinha que fazer mó corre tinha que fazer backup iCloud sign off liga pro seguro só que eu fiz um seguro novo mano fiz um seguro diretamente do Lloyds Bank né eu fiz o upgrade da minha conta fiz o upgrade da minha conta de banco do Lloyds pra silver e lá a gente ganha cinema ticket cinema de graça tem um seguro cover pro carro que mais tem seguro do celular e era uma burocracia mano tava a gente tava pagando dezão pro recover do carro que é o AA né o que que é o AA é tipo um bagulho que tipo seu carro quebrar né ou se você tiver andando com alguém e o carro quebrar o AA vai fazer né o guincho vai lá e vai recolher você vai levar você até sua casa ou até a oficina que você quer que leva o carro independentemente de onde você tiver e aí pagava dezão minha esposa pagava quinzão seguro de dos eletrônicos celular pra pra tipo a câmera era pro macbook pro Apple Watch e aí que a gente fez a gente fez o upgrade pra conta da da do Lloyds e mano tem tudo incluso mano então tipo não tinha sentido não tinha o porquê a gente pegar e ficar pagando extra e a gente pegou fez o upgrade e aí voltando a questão do iPhone foi rapidinho liguei lá mano mano era mó burocracia mano pelo do Barclays o tec pac continua sendo o tec pac só que pelo pelo sistema do Lloyds mano muito mais fácil já vamos já mandei já o meu celularzão só que tem um problema tá bom mano eu vou aqui na útil e na útil a gente vai ter que pegar o e sim o sim card porque no iPhone era esse sim vou resolver aqui a parada aqui com eles aqui e já volto no vídeo é isso aí então voltamos aqui para o vídeo não deu bom porque minha conta da útil ela é ela é de empresa tá ligado mano quando eu trabalhava como self-employed eu tinha um contrato de empresa e ainda tá rolando ainda enfim não deu certo que eles não têm acesso à empresa aqui mano aonde já se viu os cara tem uma loja e não tem acesso cara por que que não é padrão né mano por que que não é tudo igual mano caramba deixa de decepcionar eu tô decepcionando aí nessa questão e aí pessoal que que a gente vai fazer agora tem uma uma loja ali em Sloan Square ali em Chelsea a gente vai voltar para o trampo vou pegar um cafezinho aqui no e se vestir pegar moto e colar lá né eu tô sem sim card mano não funciona nada a gente vai tomar um cafezão aqui agora e aí ó o cafezão aqui ó a gente vai lá resolve essa parada de celular mano porque o eu vou pegar o chip da 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 o tio aqui mano eu não tenho eu não tenho a data data né internet já usei tudo já usei tudo a data do hotel mano telefone do hotel tem a linha normal mas é isso espero que dê bom vamos lá vamos tomar um cafezinho e isso mas aí não tem subscrito mano tem a falta subscrito a não tem nem meio né tem nem meio vamos ver se tem nem meio aqui vamos ver aqui é o seguinte pessoal quem não sabe pretzão você tem o o clube pret né e você toma um cafezinho de graça deixa eu ver se eu acho aqui no e-mail aqui aí pessoal pegamos aqui então esse cafezão white americano soya só que aqui vou te falar um bagulho para vocês hein e já passou no perrengue em porque velho perrengue sem ter telefone que você tá acostumado a ter é complicado demais velho aí mano tive que pedir para o meu chefe mandar a subscription dele para mim poder tomar o café é fi vai tirando porque eu não consegui achar aqui no meu e-mail mano eu tenho milhões de e-mails né mano milhões vários e-mails um e-mail para cada coisa e aí eu não consegui achar mas graças a deus meu chefe já mandou aqui para mim já tomando um cafezinho aqui porque tá tá começando a esfriar né pessoal vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da região aqui ó do bairro que eu trampo trampando aqui ó no em 15 então aqui ó no hotelzão nunca mostrei para vocês né primeiramente aí para vocês aí ó primeira mão paz a qualidade desse telefone à noite é bonita em caraca nossa não sei por aí pessoal você aí na telinha onde vocês estão assistindo mas aqui no celular aqui quando eu viro para mostrar para vocês mano em primeira pessoa caraca mano bagulho é da hora mesmo hein deixa aí nos comentários aí pessoal se vocês estão curtindo a imagem desse telefone e esse telefone é um samsung galaxy s 23 mano vamos ver pegar a imagem do busão aqui ó lá caraca mano nossa velho que imagem que é essa aqui viado a não se o outro dando a seta querendo sair velha lá presepada meu deus cara da seta para a esquerda tá saindo tava estacionado saindo para direita já veio logo táxi querendo dar aquele aquela derrubada né mano tô curtindo demais mano tá tá achando muito louco ó bem me zona ali vou ver o zoom zoom 1 zoom 3 caraca nossa velho e olha isso mano ó zoom 2 aqui no 1 aqui ó bonito hein vou deixar no zoom 1 aqui para ver qual é que é estender mais um pouco a mão aqui negócio que fica longe o microfone né qualidade de noite hein que é isso samsung caramba fiote vai pra fazer vlog a noite aí é bom hein vamos ver o áudio também como é que fica esse aqui é o bairrozinho pessoal tem uma igreja ali ó aí o hotel fica logo ali na frente ali ó vocês estão vendo ali ó vou dar um zoom pum Royal Garden Hotel da hora hein eu tomo aqui o leite Zinho ah ficou bom ficou bom uh ficou forte hein é o soya white americano e se eu tomar leite normal arregaça então é isso pessoal voltando no assunto telefone cara você tá louco mano pior coisa foi você ficar sem telefone mano cê é louco eu não tenho paciência não mano porque se mano no telefone tem tudo né mano tem no whatsapp lá as mensagens que você coloca uma estrelinha fica salva aí tem todos os cartões na apple pay aqui no samsung no google pay não tem nada é complicado demais cê é louco aí tem o apple watch que agora não sei se funciona no samsung que provavelmente não deve funcionar complicado demais mas tamo ai né já mandei o telefone agora só vou esperar só o telefone chegar lá hoje é quarta-feira questão a chega amanhã ou sexta e aí o telefone Maria ave maria é alta hein viado e acho que semana que vem semana que vem a gente já consegue já ter o telefonezão na nossa mão graças a Deus o 13 pro max que quero trocar viu quero ver se eu consigo pegar um 14 pro ou um 15 pro rapaziada olha esse alstomart af que é isso papai mano aqui a região do hotel aqui é chique demais rapaziada chique demais aqui vai tá sem iluminação ali é isso pessoal então desabafando um pouco aí do perrengue aí que eu tô tendo de novo né celular quebrado espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo e tamo junto deixa seu like se inscreve vamos voltar aqui pro trampo se eu ler amém pegar aqui o elevador e é isso pessoal chegamos aqui de volta aqui pro trampo vamos lá pro office pessoal se vocês estão curtindo os vídeos mano compartilha com a galera beleza e outra coisa mano deixa sugestão mano o que vocês querem ver mano beleza pode ser aqui nesse vídeo pode ser lá no instagram motoca mostra isso quero tá mostrando algumas coisas diferentes que eu nunca mostrei aqui no canal beleza até o próximo vídeo rapaziada tamo junto